Aí, vai vendo as ideias, tem uns cara na vida que é pique o vendedor de pipoca, todo desgovernado, todo descontrolado, tá ligado? Aí, descontrole gera descontrole, emoção gera emoção, é assim que funciona. Se eu falar, se eu não pensar, se eu não fluir, se eu não parar pra analisar, não vou querer, não vou poder, não vou vencer, não vou chegar lá. Se eu disser que tudo que eu já passei por lá, foi necessário pra mim progredir, foi necessário pra mim aprender, pra mim poder chegar, mas mudando de assunto sem vulgo, já tô ligado que cê que é maluco, tá com atrito, vai virar presunto, se redimir, mas não é assim, esse aí sinto muito. Centenas de vezes eu tentei te avisar, te fazer enxergar, de como quero o muro. Na aflição e na louca, ambição de tentar levantar, cê acabou com tudo e deu de cara no muro. E a pipoca da criançada foi junto, e o pipoqueiro surtado e maluco, ainda tomou uns prestar atenção, pra acabar com tudo de cara no muro. E a pipoca da criançada foi junto, e o pipoqueiro surtado e maluco, ainda tomou uns prestar atenção, pra acabar com tudo. Foi morte de ação, eu vi toda situação, eu entendi como era o mundo, foi triste ver que ele era sujo. Foi morte de ação, eu vi toda situação, eu entendi como era o mundo, foi triste ver que ele era sujo. Foi morte de ação, eu vi toda situação, eu vi toda situação, eu vi toda como era o mundo, foi triste ver que ele era sujo. Foi morte de ação, eu vi toda situação, eu vi toda situação, eu entendi como era o mundo, foi triste ver que ele era sujo. Foi triste ver que ele era sujo. Foi triste ver que ele era sujo. Aí, faveliano, tá ligado? Só retifica no beat aí, que é nóis que tá daquele jeito. Foi triste ver que ele era sujo.